Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Prosperidade é um tema vasto e abrangente, que engloba nosso ser físico, mental, emocional e espiritual. Devemos procurar a prosperidade em todas as áreas para que ela seja realmente consistente e duradoura. Menosprezar uma dessas áreas implicará em perda de prosperidade nas outras. A primeira questão a considerar é que o pensamento é criativo e tudo o que pensamos, desejamos e sentimos, mais cedo ou mais tarde, vem para a nossa vida. Nós atraímos exatamente o que pensamos e sentimos. Não só o que pensamos, mas o pensamento unido ao sentimento, à emoção. O segredo é que essa emoção precisa ser intensa, profunda e constante. Quando temos um desejo com esta intensidade, conseguimos o que queremos muito mais facilmente. Isto implica na realidade atual da nossa vida. Desde que você existe, esta regra vem funcionando para você, saiba ou não disto. Quando temos clara consciência disto, passamos a controlar e administrar nossos pensamentos e sentimentos de maneira que nos tragam exatamente o que queremos. Devemos pensar nos efeitos que queremos e, em seguida, ter os pensamentos e sentimentos que provocam aquele efeito. Estamos num universo de causa e efeito e isto torna as coisas mais fáceis para nós. Basta ter um certo tipo de pensamento e o efeito ou resultado aparecerá inevitavelmente. Todas as sugestões ouvidas nesta gravação ficarão gravadas em seu subconsciente de forma profunda e permanente, atuando a cada dia de forma mais e mais forte. Os resultados na sua vida destas sugestões serão somente positivos e benevolentes para você e para todos os demais. No caso de ocorrer uma situação de emergência enquanto você escuta esta gravação e necessite estar totalmente alerta e desperto, automaticamente você despertará e seu subconsciente imediatamente tomará todas as medidas necessárias para isto. E você saberá tratar com êxito, sabedoria e sucesso qualquer situação que apareça. Esta fita nunca deverá ser ouvida dirigindo-se um veículo, operando uma máquina de precisão ou quando se tem a necessidade de estar totalmente atento e alerta. Quanto mais for ouvida, mais depressa os resultados aparecerão. O estado de relaxamento profundo será obtido fazendo o seguinte. Você deverá sentar-se numa cadeira confortável, com as costas retas, os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Olhe para cima, na altura das suas sobrancelhas, mais ou menos 15 graus. Com isto, fica muito fácil fechar os olhos e mantê-los fechados. Deixe os braços e as pernas relaxarem profundamente. Respire devagar, muito devagar e profundamente. Inspire profundamente e solte o ar lentamente. Sinta-se profundamente confortável com o estado de relaxamento profundo que está alcançando. Inspire muito lentamente, enchendo todos os pulmões. Mantenha o ar nos pulmões enquanto eu conto. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008. Continue respirando assim. Inspire, conte até 4 e expire contando até 4. Você está ficando muito relaxado. Seu corpo está pesado. Você sente um peso agradável em todo o corpo. Volte sua atenção para seus pés. Primeiro, o pé esquerdo. Pense o seguinte. Meu pé está relaxado, profundamente relaxado. Meu pé está pesado. A cada momento, meu pé fica mais relaxado e pesado. À medida que você pensa isso, você imagina que isso está de fato acontecendo. Com isso, seu pé vai ficando profundamente pesado e relaxado. Em seguida, passe para o tornozelo, a perna, a coxa e o quadril. Em seguida, vá para o pé direito e repita o processo. Depois, suba para o tronco e continue dando ordens de relaxamento. Agora, as mãos, os braços, os ombros, as costas, a nuca, o couro cabeludo, a testa, a face. Sua boca se abre levemente e fica entreaberta. Todo o seu corpo está agora profundamente relaxado e pesado. Pense. Meus músculos estão relaxados, meus nervos estão descontraídos, todo o meu corpo está pesado e relaxado. Estou profundamente em paz. Solte-se completamente. É muito agradável fazer isto. Relaxar é não fazer nada. Solte-se completamente. Seu corpo está pesado, relaxado. Agora imagine uma tela de cinema toda azul e preste atenção somente nela. Você está vendo a tela. Sua mente está totalmente concentrada na tela. Agora você limpou o seu corpo e sua mente. Esvaziou o corpo das tensões e sua mente de todos os pensamentos. Sinta como é profundamente agradável fazer isto. Continue respirando lenta e profundamente. Inspire, segure, solte. Você está profundamente relaxado. A cada respiração sua e a cada palavra minha, você fica mais e mais relaxado. As sugestões ouvidas aqui terão um efeito poderoso e bom na sua vida. Você mudará a partir da primeira vez que escute esta fita e as sugestões ouvidas se tornarão cada dia mais fortes no seu subconsciente. Estas sugestões se manifestarão na sua vida prática imediatamente. O conhecimento obtido através desta fita somente será utilizado para fins positivos. Caso esteja escutando esta gravação na hora normal de dormir, muito antes de que a gravação termine, você estará num sono profundo, natural e reparador. Todas as sugestões ouvidas nesta fita ficarão a cada dia mais e mais fortes dentro de você. Solte-se completamente. Seus músculos estão relaxados, profundamente relaxados. Seus nervos estão descontraídos. Todo o seu corpo está profundamente relaxado. A cada palavra minha e a cada respiração sua, você fica mais e mais relaxado. É extremamente agradável este estado de profundo relaxamento. Vou contar de 10 a 1 e a cada número você ficará mais e mais relaxado. até um nível profundo e agradável. Você se sentirá muito bem enquanto escuta esta ferramenta. A cada vez que escutá-la, os efeitos serão mais fortes e benéficos na sua vida. A cada vez que escute esta ferramenta, o seu relaxamento se aprofundará mais e mais, ficando cada vez mais fácil relaxar profundamente. Deixe-se ir. Totalmente relaxado. Soltando-se. Mais e mais profundo. Solto. Mole. Você se sente como um boneco de trapo solto e relaxado. Você está num estado agradável, confortável, seguro, protegido e apoiado pelo universo. Sua testa está relaxada. Sua face está relaxada. Suas pálpebras estão relaxadas, profundamente relaxadas e pesadas. Olhos relaxados. Você está em paz. Mergulhe mais profundamente no relaxamento. Sua boca se entreabre e os maxilares relaxam profundamente. Engula a saliva e relaxe mais. Sinta-se tranquilo e sereno. Profunda serenidade. Você é confiante e seguro de si mesmo. Paz, serenidade e calma inundam o seu ser. Um outro fator muito importante é o que acreditamos, o que se chama nosso paradigma ou sistema de crenças. O que acreditamos é o que acontece na nossa vida. Essas crenças muitas vezes existem desde a nossa infância e estão controlando a nossa vida sem que percebamos. Você pode saber quais são as suas crenças pela sua vida atual. Caso sua vida esteja sendo de alegria, felicidade, prosperidade, saúde, realização e crescimento, significa que as suas crenças são boas e positivas, mas que ainda podem ser melhoradas. Porém, se sua vida não está sendo de alegria, felicidade, prosperidade, saúde e crescimento, isso significa que algumas crenças são negativas e devem ser eliminadas e reprogramadas. No caso de você estar tendo sérios problemas de prosperidade em alguma área, pergunte-se sobre quem você quer agredir tendo estes problemas. Será que você está agredindo outras pessoas com isto ou está agredindo a si mesmo? Use a sua raiva de uma forma positiva, criando algo positivo na sua vida. A manifestação de qualquer coisa depende da vontade da pessoa e do uso do seu poder pessoal. É preciso querer com intensidade algo para que isso venha para você. A seguir, vem o uso correto do subconsciente, pois ele atrai exatamente o que estiver nele. palavras, frases, imagens, sentidos, percepções, pensamentos, sentimentos, etc. Em seguida, temos as orações ao poder criador do universo. Peça e aceite como fato consumado que já foi atendido, aguardando que apareça. Nunca se apegue ao que quer manifestar na sua vida, porque você afasta aquilo a que se apega. tenha preferências e não apegos. Visualize diariamente com todos os sentidos tudo o que quer. Medite sempre que puder para ouvir a sua intuição. Mantenha todas as partes em harmonia, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Isto faz a manifestação acontecer mais rápido. Elimine os sentimentos negativos, pois eles paralisam o poder positivo do subconsciente. Os pensamentos são coisas e tudo no universo é energia. Portanto, manifestar algo é mudar a forma da energia. As leis do universo funcionam independentemente de você saber delas ou não. Elas sempre funcionaram para você, talvez sem você no controle. Faça afirmações contínuas sobre o que quer sempre usando palavras positivas. Persevere até conseguir. Isto é fundamental. Evite limites rígidos sobre o que quer manifestar. O universo vai lhe dar mais do que você está pedindo. Confie. Todas estas leis devem ser usadas somente para fins positivos e benevolentes para todos. Aprenda a dar para que o fluxo de prosperidade do universo possa passar por você. Agradeça sempre que receber algo, principalmente ao Criador. O fracasso é impossível e a vitória é certa. É só trabalhar de acordo com as leis universais. Fale somente coisas positivas, pois o que você fala é uma ordem para o subconsciente. Mantenha-se entusiasmado pelos seus objetivos. Tudo está interligado no inconsciente coletivo. Por isso, tudo é possível. Perdoe a todos e a si mesmo, principalmente. Mantenha uma elevada autoestima. Escreva suas afirmações, orações e planejamento. Entre em estado de relaxamento profundo para meditar, afirmar, orar, falar, fazer e planejar. Evite comentar com outras pessoas sobre seus projetos. Mantenha-se junto de pessoas positivas. Peça aquilo que você necessita para a sua realização. Identifique-se com o Criador e tudo é possível. Quanto mais você contribuir para o bem da humanidade, mais poder de manifestação você terá. Especifique exatamente o que quer em termos de valores, datas, situações e condições para que o subconsciente saiba exatamente o que você quer e esteja aberto para aceitar o que vier. Você é responsável pelo que manifesta e, portanto, deve cuidar com carinho do que recebe. Use de firmeza e autoridade quando fizer seu trabalho de manifestação. Reclame sua herança como filho do Criador. Quando várias pessoas estão manifestando a mesma coisa, é necessário haver harmonia entre elas. Siga a sua intuição. Separe sempre uma parte do que recebe para contribuir com o bem-estar da humanidade. Quanto mais generoso, mais próspero será. O valor do dinheiro é determinado por você, exatamente pela qualidade dos seus pensamentos a respeito do dinheiro. Seus pensamentos atraem ou afastam o dinheiro da sua vida dependendo de suas crenças sobre ele. Quando se acha que dinheiro é sujo, pecado e coisas assim, a nossa mente subconsciente procura de toda forma afastar o dinheiro de nós. Talvez alguém na sua infância tenha dito que dinheiro era sujo e que você deveria lavar as mãos quando tocasse em dinheiro. Esse tipo de afirmação pode estar gravado em seu subconsciente. É por isso que trocar uma simples crença faz uma diferença tão grande. A partir do momento em que o subconsciente acha aquilo bom para você, tudo começa a conspirar para trazê-lo para si. Toda riqueza primeiro precisa ser criada na nossa mente para depois aparecer na vida prática. relaxe-se profundamente, mais e mais profundamente relaxado. A cada respiração sua e a cada palavra minha você fica mais relaxado. É muito agradável relaxar. Você é rico, você é próspero. Ser rico faz parte da sua natureza e é muito bom. O dinheiro é muito bom. A partir deste momento você deixa de se agredir ou agredir aos demais, usando a falta de prosperidade como arma para a agressão. A partir deste momento você passa a usar a sua raiva de forma positiva e benevolente. Estas sugestões ficam cada vez mais fortes no seu subconsciente. Repita comigo. Eu sou rico. Eu sou próspero. Eu gosto de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa. Eu ganho cada vez mais dinheiro. A riqueza flui para a minha vida de forma contínua, constante e crescente. A partir deste momento eu deixo de me agredir ou agredir aos demais, tendo pouca prosperidade. Eu uso a minha raiva de forma positiva e benevolente para mim e para os demais. Relaxe-se mais, mais e mais relaxado, profundamente. Todas estas sugestões ficam gravadas na sua mente profunda e firmemente. Estas sugestões terão um impacto positivo e bom em todos os sentidos. Prosperidade implica não só em dinheiro, mas também em paz mental e espiritual, saúde e maturidade emocional. Tudo que impedir estes objetivos também afetará sua prosperidade financeira. Tudo está relacionado entre si, portanto, é preciso cuidar de todos estes aspectos para se ter prosperidade contínua, crescente e abundante. Vamos agora considerar um dos piores inimigos do homem e da prosperidade. O medo. Alguns dos medos mais prejudiciais para nós são medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder o amor, medo da má saúde, medo da idade avançada e medo da morte. Tudo o que nós sentimos, nós atraímos para nós e, assim sendo, o que nós mais tememos é o que vem para nós. Quando se quer riqueza, é necessário gostar da riqueza, sentir-se rico e feliz em ser rico, sem sentimentos de culpa. Lembre-se que cada um atrai o que pensa ou sente. Não resista à pobreza, pois tudo ao que resistimos é o que vem ou permanece na nossa vida. Ame a riqueza e ela virá para você. Veja-se, visualize-se, sinta-se rico e próspero. Peça o que quiser, pois virá exatamente o que você pedir. Quando a crítica for honesta, sincera e construtiva, analise o fato e, se for o caso, modifique-se para ficar melhor e agradeça. quando a crítica for negativa e invejosa, simplesmente dê as costas e não dê nenhuma atenção para ela. Você é um ser único no universo. Ignore toda crítica injusta. O amor é a essência do universo. Quando você se ama e ama os demais, nunca faltará amor para você. Portanto, ame e seja amado e deixe que todos cresçam e evoluam. Sua saúde é o resultado de seus pensamentos e sentimentos. Corrija-os e o corpo responderá no seu devido tempo. Cuide da sua saúde, mas sem medo de perdê-la. Saúde se tem pensando e sentindo saúde. Com a idade vem a experiência, que é um dom maravilhoso do universo. Ser maduro é colher os frutos plantados ao longo do tempo. Para ser sábio, é necessário viver. Portanto, alegre-se com a sua idade e imagine-se jovem e vigoroso. Quem tem medo da morte não vive e ainda atrai o que não quer. Você define quanto tempo quer viver. A morte é uma crença. Reveja o que pensa sobre isto. Todos passaremos para uma dimensão diferente, onde o crescimento e a evolução continuarão. Energia não pode desaparecer, só se transformar. Portanto, acalme-se. porque você tem muito tempo pela frente. Só teme a morte quem não viveu uma vida bem vivida. Relaxe-se mais profundamente. Agora você está profundamente relaxado. Serenidade e paz envolvem o seu ser. Vamos acabar com estes obstáculos à sua prosperidade. Imagine que você tem um muro na sua frente. Este muro representa todos os medos, traumas, bloqueios, crenças limitadoras, pensamentos e sentimentos negativos e todos os obstáculos à sua riqueza e prosperidade. Imagine que você tem em mãos uma marreta e passe a demolir o muro com todas as suas forças, com todo o seu sentimento, sentindo o impacto das marteladas que você dá no muro. Ele vai se desfazendo em pedaços até não sobrar nada. Esta visualização deve ser feita com a maior clareza possível por você e a cada vez mais nítida e forte. Verifique o seu empenho em derrubar o muro e veja se aí já não existem resistências e programas a serem alterados. Esta é uma técnica muito eficiente e você notará na sua vida prática os resultados disto. Procure fazer este exercício todos os dias até obter o que quer. A partir de agora todos os dias virão pensamentos à sua mente com novas ideias para impulsionar a sua prosperidade em todas as áreas. Você levará a sério estes pensamentos e os colocará em prática trazendo-lhe inúmeros benefícios. Esta sugestão se torna a cada dia mais forte na sua mente. Relaxe-se profundamente mais e mais. Eu vou contar de 5 a 1 e quando chegar a 1 você estará profundamente relaxado. 5 4 Relaxe-se mais. 3 2 Relaxe-se mais profundamente. 1 Estas sugestões ficarão profundamente gravadas no seu subconsciente e a cada dia se tornarão mais e mais fortes produzindo um enorme impacto positivo em todas as áreas de sua vida. A abundância é seu estado natural. Você é próspero em todos os aspectos da sua vida. Você gosta de ser próspero. Você fica diariamente mais próspero em todos os sentidos. Você gosta de compartilhar sua abundância com os outros. Você agora se permite ser próspero. Você é um sucesso. Você pode ser, pode fazer e pode ter tudo o que deseja. Você pode fazer qualquer coisa que ponha na sua mente. Você visualiza claramente o que quer e resolutamente se dirige para executar o que visualizou. A prosperidade flui para você num fluxo contínuo, crescente e abundante. Você se sente bem com riquezas e sucesso. Suas necessidades, desejos e metas são atendidas instantaneamente. Você entusiasticamente alcança suas metas. Você tem autoconfiança ilimitada. Você merece dinheiro e sucesso. Você está criando algo de valor para o mundo e merece ser recompensado ricamente. Sua vida transborda com abundância, riqueza, prosperidade e sucesso. Estão vindo para você neste momento ideias que o ajudarão a alcançar tudo o que você quer na vida. Você age imediata e entusiasticamente em direção das suas metas. Seus pensamentos são poderosos e você os dirige sem esforço para o que quer. Você age com confiança e sempre implementa as ideias criativas que sempre recebe. Você está disposto a ter e executar seus pensamentos que o levam para as riquezas e o sucesso. Você pode alcançar qualquer coisa. Você é criativo e diligente e tem todas as habilidades para o levar ao sucesso. Você ama os desafios e aprende com suas experiências. Você se sente bem com o sucesso. As riquezas fluem na sua vida de forma extravagante. Estas sugestões se tornam a cada dia mais fortes no seu subconsciente e sua vida recebe o resultado positivo destas sugestões mais e mais. Repita comigo. A abundância é meu estado natural. Eu sou próspero em todos os aspectos de minha vida. Eu gosto de ser próspero. Diariamente em todos os sentidos eu fico mais próspero. Eu gosto de compartilhar minha abundância com outros. Eu me permito ser próspero. Eu sou um sucesso. Eu posso ser, posso fazer e posso ter tudo o que desejo. Eu posso fazer qualquer coisa que eu ponha na minha mente. Eu visualizo claramente o que eu quero e resolutamente me oriento para executar o que visualizo. A prosperidade flui para mim continuamente, crescentemente e abundantemente. Eu me sinto confortável com riquezas e sucesso. São atendidas instantaneamente as minhas necessidades, desejos e metas. Eu tenho entusiasmo e alcanço minhas metas. Eu tenho autoconfiança ilimitada. Eu mereço ter dinheiro e sucesso. eu estou criando algo de valor para o mundo e mereço ser recompensado ricamente. Minha vida transborda com abundância, prosperidade, riquezas e sucesso. Ideias estão vindo de agora em diante para mim e isso me ajudará a alcançar tudo o que eu quero na vida. Eu ajo imediatamente e entusiasticamente para atingir minhas metas. Meus pensamentos são poderosos e eu os dirijo sem esforço para o que eu quero. Eu ajo com confiança e coloco em prática as ideias criativas que sempre recebo. Eu estou disposto a assumir riscos para atingir o sucesso e as riquezas. Eu posso alcançar qualquer coisa. Eu sou criativo e diligente e tenho todas as habilidades que eu preciso ter para ser um sucesso. Eu amo desafios e aprendo de toda situação. Eu me sinto bem com o sucesso. riquezas fluem em minha vida em abundância extravagante. Uma questão que inevitavelmente você terá que resolver será a da autossabotagem. Autossabotagem é uma coisa que acontece com todas as pessoas em graus variados. Quando as coisas estão indo bem e estamos crescendo, evoluindo, realizando, alegres, sadios e felizes, as pessoas arrumam ou criam condições para pôr a perder tudo, para fracassar, estragar o negócio, recusar o crescimento, estragar o relacionamento, a saúde, a amizade e assim por diante. Pense bem que o universo só gosta de crescimento, evolução, mudança, movimento e detesta tudo que é estável e móvel parado. Quando queremos ficar estáveis, na verdade, estamos dando uma ordem ao subconsciente para parar com o crescimento. Relaxe-se profundamente, mais e mais profundamente. A cada respiração sua e a cada palavra minha, você fica mais e mais relaxado, pesado, profundo, relaxado, sereno, paz. Estas sugestões ficarão profundamente gravadas em seu subconsciente e a cada dia se tornarão mais e mais fortes e seu resultado se manifestará imediatamente na sua vida. A partir de hoje, você abandona toda a atitude de autossabotagem, todas as atitudes que prejudicam o seu crescimento, sua prosperidade, sua saúde, seus relacionamentos. Toda vez que você estiver para tomar uma decisão, pensar ou sentir algo que é contra os seus melhores interesses, um alerta surgirá na sua mente, mostrando que há uma atitude, pensamento ou sentimento negativo para você e que deve ser cancelado imediatamente através da palavra cancelado, cancelado, de forma pensada ou falada. Repita comigo. Eu abandono a partir de hoje toda a atitude, pensamento ou sentimento de autossabotagem que prejudicam ou impedem o meu crescimento, evolução, prosperidade, saúde e meus relacionamentos. Toda vez que estiver para me autossabotar, surgirá na minha mente um aviso de que isto está acontecendo e imediatamente pensarei ou falarei a palavra cancelado, cancelado. Isto passa a fazer parte da minha natureza e ficará cada dia mais forte no meu subconsciente e terá um impacto extremamente positivo na minha vida. Relaxe-se mais profundamente. Serenidade profunda. Mergulhe profundamente na paz. Um outro aspecto muito importante para a prosperidade é entender que existem leis cósmicas que regem todos os assuntos e uma das mais importantes diz que toda vez que seguramos uma coisa nós a perdemos e toda vez que soltamos nós ganhamos. Isto significa que todo apego é contraproducente e acaba provocando o resultado inverso do que desejamos. Solte tudo na sua vida e tudo virá para você. A ansiedade é um dos piores inimigos da prosperidade. Estas sugestões ficarão profundamente gravadas em seu subconsciente e a cada dia se tornarão mais e mais fortes e seu resultado se manifestará imediatamente na sua vida. A partir de hoje você se desapegará facilmente de todas as coisas e pessoas sentindo-se feliz com isto. Esta atitude trará para você benefícios incalculáveis e imensos como liberdade independência paz de espírito prosperidade dinheiro riquezas saúde ótimos relacionamentos autodomínio e evolução constante. Repita comigo a partir de hoje eu me desapego com facilidade de todas as coisas e pessoas sentindo-me extremamente feliz com isto. Estas sugestões se tornarão a cada dia mais fortes na minha mente subconsciente e seu resultado na minha vida será extremamente positivo e benevolente. Vamos agora fazer um passeio num parque que tem uma linda cachoeira. O céu está azul com poucas nuvens. O sol é forte mas agradável. Seu calor penetra todo o seu corpo provocando uma sensação de aconchego carinho força e luz. É extremamente agradável este passeio. Você está caminhando em direção a uma cachoeira para tomar um banho que vai lhe fazer muito bem. Um banho como nenhum outro da sua vida. É um banho transformador que limpará você de todos os traumas bloqueios energias negativas programas limitadores enfim de tudo que impede sua prosperidade. Você está chegando à cachoeira a água cai numa velocidade muito confortável. A temperatura da água é agradável e levemente aquecida. Tire toda sua roupa e entre na cachoeira. Fique bem embaixo da queda d'água. Você se sente muito feliz. A sensação da água escorrendo pelo seu corpo é maravilhosa. O som provoca calma e relaxamento. O brilho do sol se reflete nas gotas de água formando imagens muito agradáveis de se ver. A água está lavando e levando tudo que impede seu desenvolvimento. Levando suas crenças limitadoras, os traumas da sua vida, levando todos os sofrimentos, decepções, desilusões, sentimentos negativos, tudo é levado pela água quente e agradável. Imagine agora que a água começa a penetrar dentro de você através da cabeça. A água é quente e salutar. Ela lhe traz saúde e alegria. A água penetra pela cabeça e enche seus braços saindo através dos dedos das mãos. Passa pelo pescoço, enche e lava seu tronco, sua cintura, desce pelas pernas e sai através dos dedos dos pés. A água está levando todo o ódio, toda a raiva, os medos, os ciúmes, a inveja, a ira, o rancor, os ressentimentos, todos os sentimentos negativos, todos os traumas desde a infância, todos os programas negativos e limitadores. Tudo o que prejudica você está sendo levado pela água curativa. A água passa e limpa cada órgão, cada sistema, cada célula e cada átomo do seu corpo. Esta água maravilhosa que cura e limpa todo o seu corpo físico, mental e emocional. Sinta tudo que impedia a sua felicidade saindo do seu corpo. Você fica um longo tempo tomando este banho maravilhoso e transformador. Sua vida nunca mais será a mesma depois deste banho. Agora você está limpo de tudo que impedia seu crescimento. Enfim, você é uma nova pessoa. Você se sente feliz como nunca se sentiu na vida. Você se sente jovem, leve e poderoso. Você sente um grande alívio, pois tudo que era negativo em seu passado foi levado para sempre da sua vida. Todas as crenças negativas vão embora com a água curativa maravilhosa. Todas as circunstâncias, pensamentos e sentimentos do seu passado que lhe impediam o progresso foram embora. Você está livre de todas as limitações, de todas as crenças limitadoras, livre do seu passado. Ele foi levado com a água, nada mais pode impedir o seu crescimento. Você perdoa todas as pessoas que lhe ofenderam, que fizeram ou sentiram ou sentiram algo contra você. Você perdoa a si mesmo por tudo que fez contra si mesmo, por todos os sentimentos negativos, por todos os atos negativos, por toda a autossabotagem, por ter aceito todas as crenças negativas que impediam o seu crescimento. Este perdão lhe faz muito bem e você se sente muito feliz em perdoar. A partir de agora, perdoar é uma coisa fácil e agradável para você, que será dado sempre que for necessário, impedindo que novos bloqueios sejam criados e impeçam o seu crescimento. Você é livre de tudo que impedia sua prosperidade. Sua prosperidade, a partir de agora, é abundante, crescente e continua. Todos os dias, você reservará um tempo para si mesmo com papel e caneta à mão, em silêncio, esperando que as ideias criativas venham à sua mente. Essas ideias chegarão numa avalanche sempre crescente de ideias inovadoras, criativas valiosas, que você imediatamente colocará em prática, trazendo-lhe sucesso, riqueza, dinheiro, alegria, saúde, felicidade e tudo o que é positivo. Todos os dias, você reservará um tempo para meditar, ouvindo a voz do Criador e tudo de bom que Ele quer para você. Você se sente muito bem na meditação. A partir de agora, fazer um planejamento pessoal de seu desenvolvimento, passa a fazer parte da sua natureza. e é uma coisa que lhe dá muito prazer. Você vai imaginar e visualizar tudo o que quer ter, ser e fazer na sua vida. Vai imaginar todos os passos necessários a serem dados para realizar na sua vida o seu planejamento. Você vai estabelecer metas e objetivos sem restrições das crenças limitadoras do passado. Seus objetivos são grandes, generosos, amplos. Você estende sempre os seus limites de crescimento. Ele nunca mais terá fim. Agora você cresce sem parar em todos os sentidos. Estas sugestões ficam a cada dia mais fortes no seu subconsciente e os resultados positivos se manifestam mais e mais na sua vida. Quando você despertar amanhã, já se sentirá diferente. Imagine agora que você já está diferente. Você se sente e se vê diferente porque venceu todos os obstáculos que estavam à sua frente e impediam o seu progresso. Você se sente seguro e confiante como nunca se sentiu na vida. Seu comportamento passa a refletir essa nova visão de si mesmo. Estas sensações ficarão a cada dia mais fortes. Você está profundamente relaxado e estas sugestões provocam um enorme impacto positivo na sua vida. O sucesso depende quase que exclusivamente da sua preparação mental e emocional. E isto você já sabe fazer. Deixe todas as sugestões entrarem na sua mente e provocarem resultados positivos na sua vida. Você é dinâmico e positivo. Todas estas palavras impregnarão seu consciente e inconsciente provocando uma mudança espetacular na sua vida que será cada dia mais rápida e eficaz. Dentro de você existe um poder e uma habilidade ilimitada para realizar todos os seus sonhos magníficos. Isto é possível porque o passado já se foi e você está livre para crescer. Todos os impedimentos foram levados pela água maravilhosa. neste momento em que você está escutando minhas palavras todo o seu poder interno a sua essência interna é liberada para atuar na sua vida com poder ilimitado. Você tem um entusiasmo que contagia a todos e que faz com que realize coisas esplêndidas para si e para todos os que ama. Você pensa e age com êxito e por isso o êxito se manifesta na sua vida. Todas as limitações que lhe colocaram o que você se colocou desapareceram da sua vida. Todos os pensamentos e sentimentos que lhe limitavam desaparecem da sua vida agora e para sempre. Você é uma pessoa poderosa e limitada. Você é filho do Criador. Você é um co-criador. Elimine da sua mente todas as limitações e crenças negativas e receba alegremente todas as coisas boas da vida a prosperidade a riqueza a saúde o amor o crescimento e a evolução. Caso alguma destas sugestões contrarie programas e crenças instaladas no seu subconsciente você determina agora que todas as crenças limitadoras programas negativos traumas e bloqueios sejam totalmente eliminados e retirados de você só ficando coisas benéficas e positivas. Repita comigo eu elimino do meu corpo físico mental e emocional tudo que possa me limitar e evitar que o sucesso chegue até mim. Eu elimino da mente e das emoções de todas as pessoas qualquer sentimento crença, atitude e pensamento que possam me limitar e impedir de crescer prosperar evoluir e ser feliz. Neste momento eu peço a minha herança como filho do Criador Minha prosperidade é ilimitada na minha vida só há abundância a prosperidade é uma questão de pensamentos e sentimentos de prosperidade e eu os coloco na minha mente em todos os momentos da minha vida o que está na minha mente e nos meus sentimentos é o que eu atraio para a minha vida todas as riquezas do universo fluem livremente para a minha vida e desta forma econômica e financeiramente eu me torno independente todas estas mudanças acontecem na minha vida em paz e harmonia e de forma benevolente para todos os envolvidos caso você esteja escutando esta gravação na hora em que costuma dormir seu subconsciente anulará todas as sugestões para acordar e você continuará dormindo até a sua hora normal de despertar tendo um sono profundo e reparador caso você esteja escutando numa hora em que não costuma dormir seu subconsciente me escutará contar de 1 a 5 e quando chegar a 5 você estará totalmente acordado desperto revigorado energizado rejuvenescido bem descansado cheio de entusiasmo vitalidade energia capaz de enfrentar qualquer desafio alerta sentindo-se extremamente bem feliz e alegre 1 comece a despertar 2 você se sente e está profundamente descansado 3 caso seja sua hora de dormir ignore estas sugestões para acordar e continue dormindo toda noite 4 desperte totalmente agora revigorado energizado rejuvenescido cheio de entusiasmo vitalidade energia feliz e alegre 5 abra seus olhos e continue desperto a não ser que seja sua hora normal de dormir 1 1 2 2 2 3 3 6 3 4 5 5 6 6